Valorizem, escutem, sigam os conselhos dos pais que estão aqui, os que não tiverem presente, os pais, a avó, a pessoa que cuida, valorizem, que é a pessoa que está junto com vocês, para passar por qualquer situação com vocês, valorizem essa pessoa, valorizem o que eles falam, porque essa pessoa vai estar no frio, vai estar no chiro, vai estar no sol, vai estar na derrota e na vitória com vocês, e o principal de tudo, valorizem aqui, quem está junto com vocês, os mestres, os professores, os instrutores, as pessoas que estão falando com vocês, melhor é isso, às vezes, quando vocês escutam alguma coisa, não vão levar para um xingo, é de como, para vocês ficarem melhores, eu mesmo, quando eu estou, né, quando eu estou lá com o Rixo, com o Rang, enquanto aqui hoje, com o Irã e com o Rai, eu sempre digo, eu sou pai, eu sou pai, até entrar no tatame, entrei no tatame, eu sou técnico, então, o mestre, o meu dever que é, é deixar vocês maquiados, deixar vocês disciplinados, entendeu, pela área comercial, então, não levem, o que o mestre fala, como um xingo, né, o que a mãe fala, o pai fala, levem, porque eles querem o bem de vocês, isso é muito importante, e ele falou, vai acontecer o que com eles, a evolução de vocês, vocês mesmo que querem ver, a evolução em cada técnica, vocês, dia por dia, a velocidade, a força, o chute errado, o chute bonito, uma base boa, entendeu, isso é muito importante, vocês mesmo a ver, o chute, olha, o chute está rápido, eu quero ficar melhor ainda, porque você nunca está bom, você sempre quer ficar melhor, sempre vai ser assim, você nunca vai ficar bom, não vai ficar bom, para mim está bom, porque o chute rápido ali, a 100 por hora, está bom, não, eu quero ficar melhor, porque eu quero surpreender, com cada adversário que eu pegar, o chute rápido, então, sempre melhor, sempre busca ficar melhor fisicamente, tecnicamente, com velocidade, com força, e o principal de tudo, é o dado de disciplina, e está treinando, né, esse é o principal de tudo, beleza, parabéns a todos aí, bom, Aplausos